E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Tô meu veredito, isso tá escrito, agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo. Obrigado. Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasco e você, cara, é muito foda Só que tudo que você faz, você faz sobe a minha direção E não é nada, ninguém nesse papo, deixa aqui te falar Tudo na guerra daquilo que faz, você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a roda toda Encontro você, eu sim, estou a volta pro laboratório Eu me chamo de direção real da Vila da Folha Tô aqui para tudo, não faço direito, mas esse é o traço Fala pra caralho, você é boba de oração Toro, tu fraquinho, eu sou um sasco, eu te dou um pau sem o braço Tá do mesmo jeito, mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico Sabe que você tem o seu poder, que é visual O meu poder visual não tá aqui, está no meu espírito Hoje eu não chego, você não vai entender O meu parceiro, agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo Que se foda meus laços, que me deixam fortificado Te deixo fortificado, mano Volta a princesa do Naruto, nunca aguentou essa parada Pode vir com o meu poder visual, eu fecho os olhos Porque sem a raposa você não é nada Fala pra caralho, só Fica que você é meu alinhado Eu me chamo de um cabalado Não chego negra do rosto, tira-se o rabão de suado Vai na mesma dieta, quando a vida tá chegando Só que eu tô desculhado, sério Fala que eu não sou a raposa, você é porra da raposa Então me explica, sabe que quem você é, sem a porra do sustano E é por isso que você é o Zé Ruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo, eu tô de miela Sem aplausos do Zeno O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um clone Com os oceanos eu já usava o tal justo de fogo Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que o Zotaro Tá na zona de conforto MC com pensamento pequeno me estressa Pois fala pra caralho, diz E também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, foda com uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho Eu sou o L, cavalo, então espera minha vez Ei, você não tá nessa parada Sabe que eu não tô de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o Zotaro e eu sou a rainha Ei, eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalho aí, sabe o quanto eu te escutei? Eu tive lá, na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coisa a mente é Tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra dizer vencer É por isso eu não posso valer Eu não perco pra você E agora me acompanhe Não manda decorada de perder na brinda mãe E você merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota É melhor isso, não pode crer São mais rápido que digo Tudo tem SSD Então, se me falta um LSD Eu sou Michael Thomas Eu sou o K-Fox Mais rápido que você Falou antes de dar a herança Mano, você não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo Dono nem ninguém, herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Daí é César, o que é de César Estilo, a cara, o boleia, as rimas Acabando, crescidando, apitando O outro no que desejo está trabalhando O céu não tá pensando Vem o que eu tô te pensando Falar de nacional Vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu sempre vou tô voltando Pra ser beat arrombado Você tá achando que eu vou fazer diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre Você sou um pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou na palestra de roda Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho De aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o favor O CHP esquecendo o pau Que eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando Esse do Pro Seis Na verdade fala de nacional Dentro do próximo ano Os nomás Os nomás Vez Desculpa no pau As derrotas Se a cajeta somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganhando Não 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 Eu não sou seu inimigo Não Não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro eu vou continuar mandando essa quebrada O que é rapazada? Pega a vibe não! Você não é isso tudo, mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você sempre pode se apresentar, mal satisfação, agora você já pode me atacar Falando do passado, eu te faço e agora, você tá louco, tudo né? Isso tudo, eu só estudi mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre fritando ideia Mas sabe que agora eu posso que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender, eu não espero, tudo tudo foi negativo, eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê, você tem que aprender, eu não espero, tudo tudo foi negativo, eu rimando te congelo Mas não tem ponto de vista em uma guerra onde ninguém passa a visão Sabe que eu sei que você não vai ter falha, mas se brega, vai ter falha que você tá fluindo Isso é só do lado, a cara é quente, sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante do Sete Mares, velho diferente E enquanto você estava na dor do interior, sabe que eu estava na frente, eu não vou matar a minha mente Sou alguém que é piada, sabe que esse cara aqui agora é muito paca, sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu sou pirata, é só Zima da rapide, tipo de marco A cada parte, eu só conto, quando eu faço um monte de caminhada Quando eu preciso da farelo no tempo, o ani com a boca, você tem que tomar nosso prisionado Ei, não me vale do sonho, esse não é maluco, é bi-jeitivo Eu vou do stew vai do conto, é por isso que eu estou tido Mas, você não sabe por que, na sua vida não vai ganhar ninguém Porque você não se preocupe, você é melhor de medo, se quer ser melhor de alguém Ei, vai do o olho quem quer, sempre que a glória é polícia eu te mato Meu olho no meu olho em momento nenhum, olho lá fora, olha o último O que é isso? 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 O que é isso?